O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, Lojas Ventania, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Olá, no programa Negócios de Valor de hoje nós trazemos para você uma entrevista com a empresária Fran Borges, do Salão Fran Cabelos Estética, que é uma das profissionais mais respeitadas na área aqui do Piauí. Trazemos também uma reportagem sobre o mercado do açaí, que virou uma febre na nossa cidade. E ainda os quadros de direito empresarial com o advogado Campelo Filho, palavras do especialista, dica do empreendedor e muito mais. O programa Negócios de Valor está no ar. O programa Negócios de Valor de hoje entrevistou a proprietária do Salão Fran Cabelos Estética, que é um dos maiores nomes aqui no Piauí quando se fala de beleza e estética, Fran Borges. Acompanhe a entrevista. O programa Negócios de Valor conversa hoje com a empresária Fran Borges, que é proprietária da Fran Cabelos Estética, conhecendo um pouco da história dela, desse salão, que é referência já aqui no Piauí há mais de 16 anos. Ela também que é uma parceira importante do programa Negócios de Valor. Fran, eu quero que você conte para a gente como foi que começou a sua história. Quando você começou, você começou sozinha ou tinha já uma equipe? Não, não. Eu comecei, na verdade, era eu e outra pessoa. Aí passou uns dois meses, aí eu já fiquei só, fazia tudo, unha, cabelo, depilação. Mas aí, uns seis meses depois, eu já estava com uma equipe de duas manicure. Tem, o quê? Dezesseis anos, né? Que isso começou. Foi bem interessante o início. Eu e meu esposo, a gente ia passando e encontrou um ponto no posto de gasolina. Então, por aí você tira. Na época, foi meio estranho. As pessoas diziam assim, salão de beleza dentro do posto de gasolina. Mas aí, graças a Deus, a gente fez, trabalhou direitinho, fez a mídia e estamos aí há 16 anos. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram no início? Carla, na época, a maior dificuldade foi, primeiro, eu era muito jovem e, por a minha estatura, parecia mais jovem ainda. Então, não passava tanta credibilidade. Depois, estou sendo posto também, mas eu enfrentei desafios, eu gostei muito da ideia, do ponto. Eu gosto de coisas diferentes, já não vou perceber, né? E a maior dificuldade foi essa, mas aí trabalhando direitinho, fazendo curso, divulgação. Eu e minha esposa, a gente meio saíam divulgando. Essa região aqui, a gente ia em casa em casa. Naquela época, né, era panfletos. Hoje, a gente tem a facilidade da mídia digital, né? Mas na época, era o panfleto mesmo. Saí de casa em casa. E, graças a Deus, eu tenho clientes daquela época ainda. Tenho clientes, ah, eu lembro. Fran, tu lembra? Tu chegou lá em casa, entregando panfleto. E aí, fui divulgando, trabalhando, montando a equipe e hoje estamos aí há 16 anos. Você estava falando da importância de buscar qualificação. Como é que é isso para o profissional? Olha, é essencial. Sabe, Carla? As coisas mudam, principalmente na nossa área, na área da beleza. Todo dia tem uma novidade. Todo dia. E você tem que estudar, tem que se qualificar, tem que fazer curso, tem que correr atrás das novidades. Principalmente hoje, essas blogueiras, né? Elas lançam cabelo, maquiagem diferente e as pessoas querem. As artistas, coche. Então, assim, eu sempre gostei muito, muito de estudar. Inclusive, eu tenho vários cursos fora do país e dentro também, né? Eu tenho meus ídolos também, né? Eu amo, todo mundo sabe, o Rodrigo Cinto, o Romeu Felipe. É minha inspiração, assim, neles. Tive um professor também muito bom, o Anchieta. Na época, ele foi maravilhoso. Ele sempre dizia, Fran, você nunca para de estudar. Nunca deixe de estudar. E isso, carreguei na minha mente. E levo a vida toda e incentivo minhas profissionais, minhas colegas de trabalho. Sempre que tem curso, eu já ponho no grupo, já incentivo. Sempre monto palestra com elas aqui, conversa, repasso o meu conhecimento. Então, isso é muito bom, muito agradável. Fran, você falando das meninas que trabalham aqui na empresa, eu que venho para cá sempre me arrumar para o programa, uma das coisas que eu observo é a relação de vocês. Existe aqui um clima de amizade, de acolhimento. E hoje a gente se fala muito nas empresas de salário emocional. Para você, como é que você trabalha? Como é que é esse relacionamento aqui com elas? Mulher, muito bom. Graças a Deus. Eu, é como eu te falo, o profissional, o empresário, tem que saber que está trabalhando com pessoas. Então, as minhas meninas, eu sempre me refiro a elas, minhas meninas, elas são meninas maravilhosas, são seres humanos, que têm problemas, né? Mas também tem muitas ideias, então a gente interage. E hoje, principalmente, eu estou, cada dia, como eu falei para você, a gente tem que estar melhorando sempre, né? E eu fui vendo, assistindo palestras, fazendo curso, e vendo que é muito bom você se relacionar muito bem com quem você trabalha. Porque a gente passa a maior parte do tempo aqui juntas. Elas ficam mais comigo do que com a família, né? Então, assim, eu fico mais no salão do que na minha casa. Então, eu, particularmente, passo o dia inteiro aqui, entendeu? Tem que se sentir bem nesse ambiente. Tem que se sentir bem. E graças a Deus, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa, umas meninas muito empenhadas em crescer, estudar. É muito bom isso. Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha profissão e amo trabalhar com minhas meninas. Que maravilha. Fran, pergunto para você agora, você é referência nessa parte de mechas, mas aqui também tem vários outros serviços e você está expandindo a sua área de atuação. Fala um pouco para a gente sobre isso. Isso mesmo. Aqui a gente tem vários outros serviços. Cada um tem a sua especialista. Eu, Fran Borgia, trabalho mais na parte de química, na parte de mechas, de não precisa ser necessariamente loiras. Morenas, iluminadas. Aquela pessoa quer só mudar o tom. Mas eu tenho minhas meninas. Tenho uma menina que faz sobrancelha, design a sobrancelha. Tenho uma menina que faz a massoterapeuta, que faz massagens. Tenho as maquiadoras, penteadanas. Tenho minhas manicuras, minhas manicuras estão sempre se atualizando. Tenho uma parte de banho de lua, banho de creópatra. Tenho as minhas meninas vendedoras, como vocês sabem. A gente trabalha também a parte de sex shop, de lingerie. E eu tenho agora também o espaço na Casulo, que é uma clínica em que eu sou parceira. Que lá a gente tem a parte de estética também. A gente tem a nossa fisioterapeuta lá, a Lara, maravilhosa. Tem a Larissa, a Ismênia. Então, a equipe toda preparada para receber os nossos clientes. E aqui no espaço da Ingeno Cunha, que é o espaço mais antigo, eu tenho também uma equipe totalmente preparada. Se você não tiver, tiver só aquela meia hora de almoço, você já faz escova, pé, mão, tudo. Trabalhamos com agendamento. Então, é muito bom. Venha para o Fran Cabelo. Você falou lá da parceria com a Casulo. Eu queria perguntar justamente sobre isso. A Fran agora saiu e está também na Zona Leste. Como é trabalhar em parceria? Maravilhoso. No nome já diz, parceiro. Parceria significa amizade, significa colaboração. Então, é maravilhoso. Eu amo fazer parceria. Eu amo trabalhar assim, entendeu? Eu gosto demais. É muito bom. E a minha parceria lá com a Casulo é muito boa, entendeu? Eu gosto de estar nos lugares, Carla Nery, que hoje as mulheres, elas têm pouco tempo. Entendeu? Elas trabalham, estudam, fazem especialização, cuidam de casa, cuidam de filho. Ainda tem que dar atenção para o maridão, né amiga? Ou para o namorado. Ou se não tem marido e namorado, mas tem que ter uma vida social. Eu saio à noite com as amigas. Então, não tem tempo a perder no salão de beleza. Por isso, eu gosto dos meus espaços. Tanto na Zona Leste, como na Zona Sul, né? Aqui na Inhotas. Você tem isso. Você chega e se resolve. Entendeu? Se você vai ao aniversário, faz cabelo, faz zumbi, faz ma... E ainda sai com presente. Então, você se resolve. Não perde tempo. Um só local. Um só local. Como que é para você trabalhar com estética? Trabalhar com a beleza, que é uma das coisas que as pessoas mais buscam. E eleva autoestima, né? É. Como eu já falei, maravilhoso. Eu amo muito. Eu gosto muito dessa área. E assim, Carla, eu gosto de dar assessoria para minhas clientes. Acho que você já percebeu. Principalmente, as clientes fazem química. Eu não sou aquela cabeleireira que faz a química. Finaliza, tu vai embora. Beijinho do lado, beijinho do outro. Tchau. Não. Te acompanha. Eu acompanho. Eu quero saber como está o cabelo. Eu quero saber o que é que ela está usando. Eu oriento. Não é necessário ela comprar só no nosso espaço. É o que a gente tem, né? Está a distribuidora de produto e tal. Mas, eu gosto de orientar. E deixar elas à vontade. Tanto que eu tenho muitos clientes que viajam. Aí, lá de fora, elas me ligam. Fran, encontrei tal produto. O que é que você acha? Então, isso é uma assessoria. Isso é dar um apoio para a cliente, entendeu? Fran, para quem quer empreender no ramo de beleza. Que dica que você dá? Porque você enfrentou dificuldades há 16 anos quando abriu. E que hoje está bem mais fácil. Mas, o que você orienta para essas pessoas? Primeiro de tudo, é informação. Você vai entrar na área da beleza. Principalmente, porque você trabalha com a paz sensível da mulher. A mulher, às vezes, ela está naquele dia, acorda-se, olha, não se acha bonita. Ela vai procurar um salão, uma estética. Ela quer se sentir bem. Então, você tem que entender do assunto. Entendeu? Você tem que procurar. Eu faço a parte de química, não falei. Mas, eu entendo de tudo um pouquinho. Eu procuro entender como é que funciona. Porque você está trabalhando com a beleza da mulher. E a beleza do homem também, né? Porque, falando nisso, está crescendo muito. Inclusive, a gente atende homens também. Então, você está trabalhando com a beleza da pessoa, do ser humano. Então, tem que saber. Tem que entender. Tem que ir atrás. Tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver o melhor local. Essa é a dica. Está ótimo. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Com a Fran. A gente vai para um rápido intervalo comercial. E nós voltamos em instantes, trazendo mais novidades para você. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti